Olá pessoal, mais um pouquinho da minha rotina aqui no meu delivery. Nesse ponto aí eu tô adiantando algumas massas abertas, né? Apesar da minha massa ser fresca, tudo, eu não pré-assa a minha massa, eu asso na hora. Só que se eu deixar pra abrir e fazer borda em todas as pizzas assim que chegar o pedido, eu não vou dar conta. Então o que eu faço? Momentos antes, né? Eu abro algumas massas e deixo com borda já em stand-by, ali embaixo no meu gaveteiro. Nesse caso aí eu abri uma meia dúzia de massa, porque era numa sexta-feira, eu deixei ali ela aberta. Então eu tanto abro massa pra pizza de 35cm, como o aço broto também, de 30cm. Esse aí no caso é um broto. Você vê que ela não ocupou toda essa tábua. Inclusive essas tábuas aí foram feitas por mim, tá? Eu comprei compensado naval, fiz o recorte e tudo, né? Pra poder fazer minhas massas. Tanto é que esse carimbinho que tem na cabeça da tábua aí, ó, é meu logotipo. Tá aqui da minha marcenaria, que eu também tenho uma marcenaria aqui. E aí eu preparo tudo, né? Adianto na medida possível. Lá no cantinho eu tenho uma máquina de... É um laminador de massa de pão. Eu dou uma pré-abertura nela, né? E deixo ela mais uniforme na espessura e aí eu só completo o rolo de macarrão, né? Abro completamente e aproveito e já faço a borda. Fecho e cubro com plástico pra poder a massa não ressecar ali de baixo, se ela demorar muito pra sair. Tá? Mas normalmente é rápido, né? Então eu abro só a quantidade que eu preciso pra poder adiantar, né? Normalmente de sexta e domingo eu abro três, quatro pir massas, né? Deixo ali em stand-by. E no sábado normalmente eu abro uma dúzia, né? E deixo adiantado. Porque normalmente no sábado eu acabo vendendo mais pizza, né? Então isso aí é a minha técnica pra poder eu conseguir dar conta, né? Porque trabalhar só eu e minha esposa. Então se eu deixar pra fazer tudo na hora, enquanto o forno tá aquecendo lá. Esse clarão dentro do forno lá é que eu taquei lenha pra poder esquentar, né? Então como eu faço isso aí? Normalmente quando eu começo a abrir as massas eu acendo o fogo, né? Acendo o forno. E pra poder, quando eu terminar de fazer, já tá tudo já no esquema. Beleza? Tá aí. Eu não cheguei nem a abrir a caixa inteira. Normalmente essa caixa aí cabe dez, onze massas, né? E aí eu abri só o suficiente que eu achava que eu teria que abrir nesse dia aí pra poder antecipar. Tá? Sem muito, porque se você abrir muito aí, for um dia fraco, você acaba perdendo a massa, né? Porque não tem como voltar atrás. A não ser que eu pré-asse ela e guarde ela pré-assada. Mas não é o meu caso. Normalmente eu abro na hora e faço lá. Então eu tô ajeitando o forno lá, coloco mais lenha pra poder terminar o aquecimento. E aí é o meu trabalho. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.